Que bonitinho, mano. Nossa, velho. O cachorro é a coisa mais preciosa do planeta Terra. Eu fico tendo conversa sozinho com o meu cachorro, que eu fico falando, eu te amo muito, você sabia disso? Ele falou assim, eu não sabia, papai. Aí eu falo, é, você é a coisa mais linda do mundo. Aí eu fico fazendo carinho nele assim, até ele dormir. Aí ele acorda, ou às vezes ele tem pesadelo. Aí eu acordo e ele, ah, mano, eu amo meu cachorro. Porra! Meu cachorro é a melhor coisa da minha vida. Olha quem eu achei no Tinder. What the fuck, cê tá louco? Queridinho, cê tá... Você está em busca de gostosos para foder? Na sua região? Cadastro grátis? Sem cartão de crédito? Mães solteiras querem foder? É isso que cê quer? É isso que cê tá buscando? É, é isso? Não olha pra mim dessa cara que não... Nem tá bom o pôr de queijo pra cê comer. Cê não pode comer queijo. Cachorro não pode comer queijo. Faz mal. Então... É... Você não vai comer isso aí. Eu te dou um bifinho... Quer dizer, eu não vou te dar um bifinho agora, senão você vai achar que eu tô te recompensando. Por ter roubado... Por tentar roubar o meu pão de queijo. Depois eu te dou um bifinho. Quando você esquecer que você fez isso. Pra você achar que não tem relação. Putinho! Não brinco. Não brinco. Não brinco. Eu tenho um cachorro! Não brinco. Não brinco.